Guys, today we're gonna talk about adjectives, qualities, e você vai usar o verbo to be, he is ou she is, ele é ou ela é no verbo ser, e a gente vai usar independent, she's independent, he is independent, e eles são, they are independent, não existe essa aqui hein, os adjetivos não tem plural, ok? O adjetivo é talented, talentoso, he is talented, e ela, she is talented, e eu, I am talented, e eles, they are talented, speak the sentences, ok? Attractive, eu posso usar handsome para o homem, beautiful para a mulher, e attractive ou good looking para os dois, então vou dizer, ele é attractive, he is attractive, she is attractive, eles são, they are attractive, you are attractive. Very good, verbo to be no comando, outgoing, mesma coisa que extrovert, contrário de introvert, you are outgoing, they are outgoing, Tom is outgoing, Maria is outgoing, estou usando o verbo to be, porque é ser, estar, é amarês, am, are, is, em frases com adjetivos, bald, careca, ele é careca, he is bald, eles são carecas, they are bald, não tem plural, Não existe bigs, balds, beautifuls, não existe adjetivo no plural, nem no feminino, nem no masculino, olha que beleza, é bald careca, para homem, para mulher, é beautiful para homem, para mulher, eu não tenho birfolô, nem birfolá, nem bigô, nem bigá, e nem bigs, e nem beautifuls, nada de plural, Sentenças no plural, sentenças no plural, como they are, we are, nós somos carecas, we are bald, e eu jamais vou usar plural, esses e mais milhões de adjetivos, na próxima aula eu volto, contando para vocês, como que memorizam esses adjetivos, que são vocabulários novos, trabalhando sempre em opostos, stick with me, next class will be together, see you tomorrow, bye bye. E aí